Oi, gente! O vídeo de hoje é um arrume-se comigo para uma sessão de fotos. Daqui a pouquinho eu vou fazer um ensaio, um estúdio mesmo, um look apenas, né? Uma troca de roupa. Na verdade, eu tô levando outras roupas, então não sei se eu vou acabar trocando, mas a ideia é ser um look apenas. E eu decidi compartilhar com vocês um pouco dessa produção, porque eu sei que vocês gostam, né, de vídeos de arrumes comigo, mostrando para vocês o cabelo, a maquiagem e tudo, então eu decidi compartilhar e dar algumas dicas aqui no meio do vídeo. Essas fotos são para uma reabertura do Clube da Autoestima, que a gente vai estar fazendo. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, se quando esse vídeo estiver no ar o clube vai estar aberto ou não, mas a gente vai avisar aí na edição. Se tiver, a gente deixa o link aqui, se não, você entra na lista de espera para a próxima vez que a gente for abrir. Mas enfim, são umas fotos especiais, porque a gente vai fazer uma reabertura especial de ano novo. Então, a gente fez toda uma identidade visual, a gente planejou algumas coisinhas mais temáticas, a gente vai tirar algumas fotos com alguns elementos, enfim, tem várias coisas específicas e detalhes, assim. E aí, essas fotos vão seguir essa identidade dessa reabertura do clube. E eu vou mostrando aqui para vocês como que eu vou me arrumar. Então, vamos lá. Eu tô com o cabelo solto, todo solto, eu finalizei ontem, mas eu vou começar pela maquiagem. E assim, eu já tô maquiada também, né? Eu me maquiei de manhã. Então, agora eu vou só transformar essa maquiagem, né? Vou dar uma retocada, vou colocar algumas outras coisas. E eu vou até colocar o ring light aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Tá um pouco escuro. Pronto, coloquei uma luz a mais aqui. Na verdade, acho que o que tá dando reflexo é essa janela. O que tá dando reflexo aí pra vocês? Não, mas... É, acho que tá dando pra ver bem, né, gente? É, acho que dá pra ver bem. Ali estão os looks que eu vou levar, mas eu já vou com o look principal, né? Que a ideia é tirar com o look mesmo, eu tô levando o outro só por garantia. E o que eu pensei pra essa maquiagem? Inicialmente, eu tinha pensado de fazer um delineado de gatinho, algo mais elaborado. Mas, agora, pensando nas referências, nas ideias que a gente pegou, eu vou querer algo mais... Mais glow, mais fluido. Não sei explicar. Então, eu não vou querer algo muito marcado, tipo, um delineado, sabe? Eu vou colocar, não sei, um brilho, alguma coisa mais esfumadinha, mais iluminada. Então, o que eu vou fazer aqui no olho? Eu vou pegar... Até o cabelo eu decidi mudar. Eu ia fazer um penteado, tipo, mais lambido do lado, passar um modelador térmico pra dar um negócio diferente, né? Mais cara de festa e tal. Mas, mudei. Vou deixar o cabelo com mais volume, deixar o cabelo mais esvoaçante, mais solto, que eu acho que vai seguir mais a linha que a gente quer pra essas fotos. Então, vou pegar aqui essa paleta da Nina, vou pegar essa sombra aqui, que é tipo um peroladinho, e vou aplicando aqui em toda a pálpebra móvel. Maquiagem bem iluminada. Até abre mais um olhar quando a gente coloca uma sombra, assim, mais clarinha. Pegar essa sombra aqui, ó, que na verdade é um iluminador dessa paleta de Make B, e vou aplicar aqui mais no começo. Vou pegar esse produto aqui, ó, que é tipo um iluminador, que é um tom um pouco mais escuro, parece um blush, sei lá, e vou aplicando aqui mais no rumo do ponto. Queria glitter mesmo, sabe? Um tomzinho de glitter. Eu vou pegar esse aqui, não era bem o tom que eu queria, mas vai ter que ser. Vou colocar ele aqui mais no meio, sabe, do olho. Tchau. Tchau. Música Volto aqui com aquele pincelzinho Só pra dar uma leve esfumada Tirar o excesso E volto também com aquele iluminador aqui Era bem isso aqui que eu queria Tirar o excesso aqui Música Música Vou aplicar esse iluminador Aqui também, vocês estão vendo que eu tô fazendo tudo com os dedos Quase tudo aqui com os dedos Música 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 Já fica aí uma inspiração de make Pra festa, super fácil Aí vou pegar a máscara de cílios Vou aplicando aqui, eu tô com a extensão Só que já tá, já deu uma Caidinha em alguns E pra deixar mais pigmentado também Eu vou aplicar mais, pra realçar mais nas cílios Música Ah, detalhe Eu borrei um pouco aqui e um pouco aqui Daqui a pouco eu vou limpar, não vou limpar agora Mas a ideia que eu tive é a seguinte Vou pegar o iluminador e vou puxar ele mais pra cá Pra criar um efeito um pouco mais diferente Música Música E o glitter Eu vou pegar aqui até um pincel um pouco mais fininho E vou colocar aqui também Um pouco Se eu vou gostar, não sei Talvez eu me arrependa e tire Mas vamos experimentar Música Deixa eu limpar aqui o que é burro de Hum, eu gostei Ficou delicado Mas ao mesmo tempo Diferente, né Dá um glow a mais E a ideia desse lançamento Tem bastante a ver assim Com brilho Com luz Vocês já vão entender Já vão pegar as referências Música Aqui o excesso Música 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 Apliquei um pouquinho do glitter aqui assim, ó Pra tipo criar uma continuidade, sabe Esse glitter, ele já tem um pouco de grude, de cola, sabe Tipo, por isso que eu não apliquei nenhuma cola, nenhum fixador Porque ele já gruda um pouco Até poderia, na verdade, ter aplicado pra ficar mais fixo, mais firme Mas não, não tinha tanta necessidade Agora se você for usar um glitter que é totalmente solto Aí tem que colocar uma, uma colinha, algum fixador e tal Música Música Vou pegar aqui o pó Vou aplicando com todo o restante do rosto Música 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 Vou dar uma penteadinha aqui nas sobrancelhas Música Música Blush Blush, iluminador, contorno, tudo junto Música 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 Eu entendi uma coisa Essa blusa é de golinha Quero ver eu tirar ela depois Mas vai dar certo, vai dar certo Eu coloco o cabelo assim pra frente, sabe Aí ajuda a não estragar a maquiagem Agora eu tô aplicando aqui o iluminador Bastante iluminador Música 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 Esse é o dilema Não sei que batom eu uso Mas acho que tem que ser algo mais Mais lindo Vou passar esse marronzinho aqui pra ver Música E bastante gloss por cima Gente, sabe que eu amei essa maquiagem? Fugi um pouco da minha zona de conforto Mas ainda assim, não ficou nada muito distante do que eu costumo usar Tipo, olhando assim, no geral, né, não fica muito diferente Mas quando você vê os detalhes, tá bem, né, bem brilhosa Tem esse detalhe aqui embaixo, diferente do que eu costumo usar Nossa, eu gostei Ah, dente suja Gente, a gente tava suja, olha aí Agora sim, né Agora vamos arrumar o cabelo Na verdade, eu vou já vestir a roupa, colocar o vestido E depois eu vou ajeitar o cabelo aqui junto com vocês Gente, na verdade, só mais uma coisa Que eu tava ali olhando a maquiagem por um outro espelho Só mais uma coisa pra dar um realça a mais Ó, vou pegar o iluminador Ó, apliquei o iluminador aqui nesse pincel Na verdade, esse pincel tava úmido Corrifei água nele Apliquei o iluminador, ó, aqui E vou pegar também o glitter Fiz tipo uma pastinha, sabe? E eu vou aplicar mais aqui assim, ó Pra realçar mais Porque eu tava olhando ali Eu acho que não vai realçar muito nas fotos De longe, sabe? Eu vou fazer isso aqui Isso, agora sim Depois eu vou mostrar pra vocês Porque se não, de longe Nas fotos não ia mostrar do jeito que eu queria que ficasse, sabe? O glitter é bem brilhoso mesmo Ó, agora eu vou esfumando aqui as bordas com o pincel Vou fazer a mesma coisa do outro lado E aqui, ó No finalzinho, no côncavo Um pouquinho mais de marrom Só pra dar uma profundidade Agora sim, vou vestir a roupa E vamos ajeitar o cabelo Tcham, coloquei o vestido E vou arrumar o cabelo agora Então, o que eu pensei pro cabelo É simplesmente eu vou Vou bater o secador e dar volume nele Pra deixar ele mais leve Mais isolaçante Vai ser essa a ideia Do cabelo pra essas fotos E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pronto, eu vou ver se eu levo o secador, porque se precisar usá-la novamente pra dar mais volume ou pra, enfim, ajeitar alguma coisa, porque o clima aqui hoje tá chuvoso, então acho que eu vou colocar o secador na bolsa. Vou terminar de ajeitar os detalhes aqui, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.